Opa, opa, opa Tudo normal desde ontem Quando eu busco alguém, alguém cantou Alguém de cabelos longos De tosse sorriso também O tempo de hoje vai longe Onde do mal e do bem Amor, quem te aneu? Eu sou da cidade Mas nasci no mar Tudo que eu quero é cantar Por enquanto Eu sou da cidade Mas nasci no mar Tudo que eu quero é chamar Seu nome Nada se move no monte E o sol mergulha no mar Feito silêncio na ponte Tudo se perde Não há porquê E o sol mergulha no mar E o sol mergulha no mar Feito silêncio na ponte E o sol mergulha no mar E o sol mergulha no mar E o sol mergulha no mar Tudo normal desde ontem, quando eu urto só eu te adorrei Alguém de cabelo longuado, doce sorriso também Tu pergunto que hoje vai longe, amor, doce do mal e do bem, amor Quindinho Quindinho